Mais uma vez, mais um ano, não aguento mais ficar parecida com minha amiga Polegar, Rodrigo, ali do lado. Essa vai para o canal do YouTube, estamos aqui, muito fina, muito Patrícia, muito bela, só nas selfies. Isso, estou aqui, eu, e tem um pelo aqui na frente. Mais uma vez, em Aparecida do Norte, a gente está aqui descendo um tobogã, não sei que troço que é esse. Olha, é muito caro para a gente descer aqui e voltar, palhaçada, eu hein, francamente. Vamos descer, vamos lá. Oi? Vamos voltar. Está aqui no bolso de trás. Como é que eu pego aqui? Vem agora. Ai, saca de Deus. Você consigo. Aqui, moleque. Vai, Sandra, vai, Sandra. Vai, cara, aí. Aqui, eu consegui. Agora vamos subir. Olha, tem uma bicicleta. Vamos pegar, vamos roubar. Pega aqui, bicho, rouba essa porra. Meu salão lá caiu aqui, eu não dou crise. Malandramente, não tem como ficar com medo. Bicho ficou desplaçada. Dá até para pular aqui de cima. Pula aqui, rola aqui. Tem perigo. Pensada. Com medo de altura. A Bicu não sabe o que é medo de altura. Dizia que você quer ter peliféria. A altura. A altura pior foi lá no que eu fui no Beto do Carreiro. É? Muito pior. Mas assim. Agora tinha que ser mais alto. Acabou. Dá o salto mesmo. Você viu o parque inteiro lá de cima. Parece que estava um helicóptero. Aí caía. A santa, a licita. Ai, Rodrigo. Ai, Rodrigo. Ai, Rodrigo. Muito obrigado. Amém. É. Obrigado.